Ah, vinte e cinco! Começa agora o programa Marcelo Vinte e Cinco, coitê quer mais! E tamo junto, alô meu povo, Marcelo tá disparado, agora é um novo O homem disparou, 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 coitê Marcelou, Marcelou, Marcelou Marcelo é querido, atencioso, se importa de verdade em ajudar o povo O homem disparou, 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 coitê Marcelou, Marcelou, Marcelou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia, tem jeito pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer, Marcelo é competente, pode botar fé Olá, coitê! A Alegria tomou conta desse programa hoje, hein? Vamos continuar falando de propostas, porque é isso que mais interessa Pra você votar com segurança no candidato mais preparado Pra te ajudar a dar o seu voto consciente no vinte e cinco Nós vamos agora te apresentar as principais propostas de Marcelo para a cultura Com Marcelo Prefeito e Renato Vice, a cultura em coitê vai ser respeitada de verdade Nosso calendário cultural vai voltar com toda a força A saudosa micareta de coitê, as festas juninas, a Expo Coitê e tantos outros eventos Vão ser tratados com a importância que tem Inclusive como um vetor econômico potente para gerar emprego e renda para muita gente Marcelo vai construir uma concha acústica para viabilizar eventos e fomentar o desenvolvimento cultural do nosso município Vai realizar o circuito do forró nos bairros, distritos e povoados Reativando a cultura das quadrilhas juninas Coitê vai ter o projeto Domingo Feliz Fim de semana com música ao vivo Festival gastronômico, capoeira, dança, artesanato e muitas outras linguagens artístico-culturais Marcelo vai valorizar os mestres artesãos e implantar aulas de música nas escolas Vai realizar o Natal Luz Fomentando o turismo e a economia local Coitê vai ter o espaço Paredão e Sons Automotivos Um centro de diversão para os finais de semana com diversas práticas esportivas Vai ter pista de skate, ciclismo, motocross, quadra poliesportiva, parque infantil e muito mais Marcelo vai implantar o Museu da Cultura do Homem do Sertão Criar o Parque Ecológico Itarandi e promover o ecoturismo na Serra do Lucambo Com o Marcelo, essas e outras propostas vão fazer a cultura ser do jeito que Coitê merece Muito melhor Tem o que para fazer em Coitê? Nada Cultura é que é uma piada, rapaz Deve ser o piseiro deles que eles acham que é cultura O que dia foi que a profissão de Coitê me colocou no show Uma cidade cheia de músicos como é Coitê Um celeiro de músicos e só toca quatro músicos Vai ser artista em Coitê e passar fome? Você que não se vire não para se lascar Marcelo vai implantar o Museu da Cultura do Homem do Sertão Só um gestor competente como o Marcelo para saber aproveitar as belezas que a nossa cidade já tem E transformar em lazer para as famílias coitêenses Realmente, a gente aqui tem bastante potencial para o ecoturismo Gostei muito dessas propostas aí Marcelo, com tantas propostas como essas Você acredita que é um novo momento para a cultura e o lazer do coitêense? Olá meus amigos e minhas amigas de Coitê Com certeza, Coitê hoje é uma cidade com quase nenhuma opção de lazer Nenhum entretenimento, muito menos esporte Infelizmente, não existe política pública para a cultura Fazendo com que os trabalhadores e trabalhadoras do segmento passem por dificuldades extremas O que não faltam em nosso plano de governo São propostas para essas políticas públicas, culturais e projetos para as famílias coitêenses se divertirem Nós vamos aumentar as mais diversas linguagens artísticas Incentivar práticas esportivas E investir pesadamente em infraestrutura para o ecoturismo Na Serra do Mocambo e no açude extrema em Salgadária Nós vamos realizar o projeto em tarde sem coitê Aproveitando a área do coitêzinho Próximo ao parque de exposição Para a construção de um mirante Onde os coitêenses vão poder apreciar o pôr do sol Ouvindo música e realizando outras atividades físicas e culturais O grupo de Danilo teve oito anos para fazer o que não fez Não fizeram valer o voto de confiança que o nosso povo deu Agora nós vamos olhar para frente E fazer a cultura da nossa cidade crescer muito mais Quem conhece as propostas de Marcelo, vota 25 No dia 15 de novembro, vote consciente em Marcelo Prefeito e Renato Vice Até amanhã, gente! Tchau! Você acabou de ouvir o programa da coligação Coitê Quer Mais Democratas, PSL, PSDB, PSC, Republicanos e Solidariedade Tchau! Tchau! Tchau!